Olá pessoal! Estamos aqui novamente com um novo trailer da nossa série. Na última cena do nosso episódio anterior, Ruyá e Bars pareciam ser pegos por Zayasra durante o assalto, mas eles conseguiram pular pela janela e escapar. Embora os Zayasra percebessem que havia ladrões, infelizmente eles não conseguiam entender quem eram porque não podiam pegá-los. A obsessão de Ruyá por o Zayasra é tanta que ela é realmente alguém que pode fazer qualquer coisa errada. A relação entre o Zayasra é tão forte que, mesmo em seu casamento de formalidade, Ruyá não pode fazer nada. Cada plano que ele faz desaparece no momento em que o Zayasra se olham. Mesmo as ações que ele fez da última vez não foram suficientes para quebrar o vínculo entre eles. Agora, Ruyá escureceu tanto os olhos que ela fala sobre destruir Ezra. Após esta palavra, Bars planeja matar Ezra. Seu objetivo será cortar os freios do veículo de Ezra e ter um acidente com o veículo de Ezra. Enquanto isso, com Atlas ficando doente e sua febre aumentando, Ezra quer sair para buscar remédios. No entanto, quando o Zayasra, que não quer que Ezra saia à noite, sai com o carro de Ezra, os freios do carro não funcionam e o Zayasra sofre um acidente. Além de seu relacionamento aparentemente distante, o Zayasra são tão harmoniosos no trabalho, ao lado de Atlas ou na companhia de outros que todos que os veem admiram essa harmonia. Essa harmonia é na verdade o maior fator que os mantém juntos. O acidente de Ozá levará ao surgimento dos sentimentos de Ezra por ele. Nesse processo, Ezra não sairá do lado de Ozá nem por um momento. Naturalmente, mais um plano de Ria e Bars será desperdiçado. Ozá e Ezra, cuja proximidade aumentará com este acidente, começarão a se tornar realidade a partir de uma formalidade. Talvez ele possa começar a ver Atlas Ozán como seu pai após o acidente. No entanto, quanto mais tempo eles passarem juntos, mais Atlas chamará Ozán de pai. Dreyuand Piaz, que veio para dar movimento à série, na verdade permaneceu muito simples. Na verdade, seria melhor se o vilão da série fosse um personagem mais dominante como o Sagula. Nesta parte, o sonho permaneceu simples tanto como pessoa quanto como papel. Sagula tentou fazer as mesmas coisas com jogos diferentes. Coisas como Ezra querendo ele morto ou tentando terminar com Ozán sempre permaneceram as mesmas. No entanto, quando o papel de Sagula era um personagem superior, suas ações eram mais preliminentes. Pense no que Sagula fez, quando foi ouvido, afetou muitas pessoas. Se as ações de Rui a forem ouvidas, a polícia será informada e ela será admitida. Portanto, os vilões incluídos no cenário devem ser incluídos no elenco em tempo hábil, considerando o futuro do cenário. Depois de serem adotados pelo público, o que eles fizerem fará mais barulho. Esperamos que as inovações funcionem e um cenário mais preciso seja adicionado, para que nossa série não termine rapidamente. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. Enquanto o ex-Rai Ozán estão passando um tempo com Atlas, a campainha toca. Na porta, eles ficam muito surpresos quando encontram Ruiab, que tem uma cicatriz no rosto. Então eles imediatamente o acolhem e limpam suas feridas. Brião, por outro lado, conta a mentira de que se propôs a mostrar alguns arquivos, mas foi atropelada por um carro no caminho. Em seguida, eles vão ao hospital com Ozán Ruiab e verificam sua condição. Quando entende que nada está errado, ele diz que seu sonho é porque ele esqueceu de comer por causa da correria do dia. Ozán imediatamente se oferece para levar Ruiab para jantar. O sonho, por outro lado, finge não aceitá-lo a princípio, mas logo o aceita. Enquanto isso, Ekrem tenta fazer o possível para se reconciliar com Elif. No entanto, Elif não atende seus telefones. Enquanto isso, quando Ekrem diz que há uma garantia sobre a empresa, Manexiam imediatamente liga para Ezra e pergunta o que aconteceu. Ezra entende o que Ekrem está dizendo. Enquanto isso, Ozán e Ruiab estão jantando. No entanto, Ozán não come nada. E depois de uma breve conversa eles se levantam. No dia seguinte, quando Ezra e Ozán chegam à empresa, recebem as últimas notícias de Musa. No entanto, as notícias não são muito boas. O sonho, por outro lado, encontra Bars no dia seguinte. Ele diz que o que ele fez ontem à noite funcionou muito bem e ele se divertiu muito com Ozán. Bars, por outro lado, não consegue entender o que Ruiab fez e está preocupado porque não percebe a si mesmo. Enquanto isso, Muntash Bey, que já conhecia, liga para Ozán e diz que encontrou um investidor. Ozán está muito feliz com esta situação e junto com Ezra, eles se preparam para sair para jantar e se encontrar com este investidor. Enquanto eles estão discutindo sobre qual caminho seguir na estrada, eles ficam presos no trânsito quando seguem o caminho que Ezra disse. Eles decidem deixar o carro e sair correndo. Eles correm rápido e pegam a comida. O dono da empresa, Ilmi Bey e sua esposa, que querem investir, gostam muito de Ozán e Ezra. Ezra e Ozán, por outro lado, jogam muito bem o casamento, mesmo que seja uma formalidade. Na empresa, Ruiab tenta obter uma palavra de Musa. Musa, por outro lado, começou a desconfiar de Ruiab, ainda que um pouco. No jantar, Ozán conta como Ezra foi leal no passado e explica que deve o sucesso de hoje a ela. Quando Ilmi Bey diz que gosta muito de você, uma senhora vem e diz meu querido para Ozán, e de repente fica frio. A Ezra, por outro lado, não consegue digerir essa situação e pede permissão para ir ao banheiro. Ozán fica logo atrás dele. Eles começam a discutir uns com os outros no corredor. Nesse momento, a esposa de Ilmi Bey chega e vê Ozán e Ezra discutindo. É por isso que Ezra e Ozán contam tudo o que aconteceu com Ilmi Bey. Ilmi Bey aceita os eventos que vivenciaram como normais e concordam em lidar com Ozán. No entanto, Ilmi Bey tem um pedido. Seu sobrinho chamado Oda F permanece na empresa para representá-lo. Ozán aceita esta situação e o acordo é aceito. Ozán e Ezra retornam à empresa. Quando Ozán conta a questão do investidor para o Iá, o Iá abraça Ozán. Ozán não gosta muito dessa situação. Após o sonho, ele vai para o quarto de Ezra. Enquanto Ezra e Zéno estão juntos, Zéno encoraja Ezra a salvar seu casamento e começar a se reunir com Ozán. Zéno decide fazer um plano de refeições com Ozán para a noite. O Iá, por outro lado, ouviu tudo e decide fazer planos diferentes para estragar o plano do jantar da noite. Ezra, sem saber de tudo, recebe informações de o Iá sobre se Ozán tem um plano para a noite. Ezra vai para casa e prepara uma mesa muito bonita e começa a esperar. Enquanto Ozán está deixando a empresa, tendo terminado o seu trabalho, o Iá chega e informa que desistiu da reunião, que será no dia seguinte, esta noite. Ozán fica muito bravo com essa situação e reage a o Iá. Quando o Iá diz que vai cancelar imediatamente, mesmo que seja uma formalidade, Ozá avisa o Iá dizendo que já que você conseguiu hoje, eu vou participar da reunião. Depois, quando o Zá diz que vai avisar Ezra, o Iá diz que vai avisá-la. Enquanto o Ezra espera em casa, um telefonema vem de Iá. A Ezra fica muito brava quando diz que o Iá o Zá vai a uma reunião com a senhora Láela. E ele recolhe tudo o que preparou e joga no lixo. Enquanto isso, o Iá está muito feliz com os eventos que fez e os compartilha com Bars. Mas Bars tem muitas dívidas. Por isso pede a o Iá a chave da casa de Ozán. Brião, por outro lado, diz que definitivamente não vai permitir isso e fica com raiva e vai embora. Enquanto isso, a relação entre Ekrem e Ilif está piorando. Embora Ekrem diga repetidamente que não fez nada, Ilif não quer admitir. Ekrem está muito chateado com essa situação e para de insistir. Mais tarde, quando o Zá chega em casa, perceba que Ezra não está bem. A Ezra está muito zangada e muito zangada com Ozán. No entanto, Ozán não sabe de nada e não consegue entender o que está acontecendo. Depois de pensar por um longo tempo à noite, ainda há alguma tensão no café da manhã na manhã seguinte. No entanto, Ozán ainda não sabe de nada. Quando o Zá vai até a empresa, ele pergunta ao Iá se ele viu Ezra ontem. O sonho, por outro lado, diz que não há problema e mostra a Ozán as apresentações que ele preparou. No entanto, Ozán não gosta das apresentações e diz para ele se encontrar com o Musa para correção. Quando o Iá deixa o Ozán, Bars liga e diz para ela ajudá-lo com o roubo. Caso contrário, ele ameaça contar ao Ozán o que aconteceu. Ezra se culpa por aqueles que estão tendo problemas com o Zaino. Musa e Ozán ficaram muito felizes por ter um investidor. Enquanto isso, o sobrinho de Elmi Bey, F, também veio para a empresa. F é um amigo de Ezra que ele conheceu da Inglaterra. No entanto, Ozán fica com ciúmes quando F e Ezra dão imagens muito sinceras. Quando Ezra quer mostrar a F sobre a empresa, Ozán imediatamente envia Musa com eles. A F se adaptou imediatamente à empresa. Ezra diz a ela para contar sobre suas aventuras porque ele sabe o que F está fazendo. Aqueles ao seu redor também gostam do que a F conta. Naquela época, quando o Zaino chega, ele não gosta muito dessa situação. No entanto, o único problema de Ozán é que Ezra se diverte com a F. Quando o Zaino fica obcecado com F, ele imediatamente começa a olhar para o que F está fazendo. Junto com Musa, ele não consegue terminar de contar os hobbies de F e percebe que não tem hobbies. Enquanto isso, o Yá traz alguns arquivos para Ezra, e Ezra diz que está muito feliz com a notícia do outro dia e agradece. Enquanto isso, a Ezra quer conhecer e conversar com Elif. Enquanto o Zaino quer conhecer e conversar com Ekem. Quando o Zaino vê Ezra, ele imediatamente começa a fazer perguntas sobre a F. No entanto, a Ezra ainda está muito zangada com Ozán e diz que não deve interferir com ele. Enquanto isso, ele vê o Yá e pede que ela prepare alguns arquivos. Musa foi adicionado à reunião de Ozán e a Ken. Da mesma forma, Zaino foi incluído na reunião de Ezra e Elif. Enquanto Elif e Ekrem estão se reunindo para resolver seu problema, as coisas de repente se voltam para os outros. No entanto, Elif e Ekrem se entendiam muito bem. Na verdade, eles nunca ficam bravos um com o outro. Eles se entendem muito bem. O Zaino e Ezra, por outro lado, acham que há apenas um problema com eles. Na empresa, depois de encontrar a chave da casa de Ezra com muito mais, o Yá verifica se eles estão em casa. Depois de saber que eles não estão em casa, ele informa Bars e diz que eles entrarão na casa hoje à noite. Enquanto isso, os meninos vão para as meninas depois de completar a noite. Então Zaino e Musa e logo depois dele, Ekrem e Elif saem do restaurante. Ekrem e Elif percebem o que fizeram de errado e fazem as pazes. Ozán e Ezra ficam sozinhos no restaurante. Ozán diz que Atlas dará tudo para que ele possa chamá-lo de pai pelo menos uma vez. Ezra diz que eles precisam de algum tempo para isso. Por outro lado, o Yá e Bars pegaram a chave e entraram na casa de Ozán e Ezra. Eles viram a casa de cabeça para baixo para encontrar objetos de valor na casa. Enquanto isso, Ozán e Ezra voltam para casa. Quando eles percebem que há um som vindo de alguém na sala, eles vão em direção a ele e olham para dentro. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Deus.